É simples. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial dos países onde mais ocorrem assassinatos homofóbicos. Primeiro lugar. A cada 24 horas uma pessoa morre no Brasil por ser homossexual. A verdade é que o sofrimento das comunidades LGBT é apenas um dos exemplos que ilustram como são tratadas as minorias sociais no Brasil. Perdemos a conta das opiniões preconceituosas que existem nas mídias e nas redes sociais. A cada vez mais essa opinião se transforma em atos de violência física. Até quando vamos tolerar essa loucura? Até quando vamos engolir esse machismo? O racismo. A homofobia que gangrena a nossa sociedade. Para lutar contra a ignorância e o preconceito, acreditamos no poder transformador do cinema. Na força estratégica. Porque informação é poder. Então vamos usar e abusar. Usar esse poder. Apoie nosso projeto. Entre nessa briga. E divulgue a nossa campanha. Apoie nosso projeto. 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 A CIDADE NO BRASIL